Olá pessoal, aqui é o Miquel Sousa do canal Jogos do Tabuleiro. Hoje é o dia internacional do brincar e eu tive que fazer aqui um vídeo muito rápido para refletir sobre isso. Não deu para fazer grande preparação, mas dá pelo menos para refletirmos aqui sobre um conceito que me parece importante. Muitas vezes quando falamos em jogar estamos a falar também em brincar. No entanto são conceitos diferentes. Na língua portuguesa isto obviamente tem ainda mais de significado porque nós temos uma distinção entre palavras, não acontece como em inglês em que o play serve para brincar e jogar, na língua portuguesa nós distinguimos as duas coisas, o que é uma facilidade e que mas sendo uma facilidade também gera alguns problemas porque de facto acabamos por ter uma visão mais restrita das duas coisas. Um dos exemplos nestas distinções que nós podemos fazer podemos considerar que por exemplo a grande diferença entre a brincar e a jogar é que o brincar não tem objetivos definidos, ou seja, pode não ter regras, normalmente tem algumas regras, mas são regras que podem ser mais ou menos flexíveis, podem ir mudando, enquanto no jogar as regras estão muito bem definidas. Porquê? Porque são essas regras que também têm uma relação muito direta com as mecânicas, com os mecanismos dos jogos, por isso é que normalmente nas definições de regras ou nas definições de mecânicas e mecanismos encontramos por vezes uma abordagem a ambos os conceitos como sinónimos. Portanto, são coisas que estão interligadas. Portanto, no caso dos jogos, a parte das regras é mesmo muito importante. Porquê? Porque são as regras que vão determinar aquilo que são os objetivos e os objetivos é realmente aquilo pelo qual nós jogamos. Nós jogamos sempre para atingir um determinado objetivo. E quando uma atividade não tem esses objetivos definidos, aproxima-se muito de uma dinâmica ou de uma brincadeira, lá está. Brincamos para nos divertirmos, para nos expressarmos, algo que pode acontecer também no âmbito de um jogo. No entanto, o âmbito do jogo tem uma delimitação mais concreta entre o início e o fim do jogo, entre aquilo que são as regras e aquilo que é socialmente aceito, porque o jogo tem sempre o tal contrato social, o jogo tem sempre o tal contrato social do jogo que termina e que garante que depois, realmente, o jogo chega ao fim e podemos analisar aquilo que são os resultados. Enquanto o brincar tem também um contrato social, por vezes até temos que dizer, estamos a brincar, não é? Para alertar as pessoas para isso, porque é muito mais difuso aquilo que são os limites do brincar. Por vezes temos que os reforçar para realmente salientar isso. Enquanto no jogar, normalmente, é mais imediato, é mais evidente que estamos a jogar. Portanto, fica aqui esta breve reflexão, que vai entrar aqui na rubrica dos jogos sérios, porque realmente é um conceito importante esta diferença entre o brincar e o jogar, que andam muitas vezes ligados, mas como vimos, têm aqui algumas abordagens diferentes e quando queremos usar o brincar ou o jogar para outros objetivos, podemos usar as duas coisas, mas devemos ter a noção destas diferenças. Então lá, adeus! Tchau! Tchau!